E aí pessoal, tudo beleza? Bom, deixa eu colocar o foninho aqui porque vocês falaram que melhorou muito o som melhorou muito o som com o foninho Então, o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como é que você constrói um bom estoque sem se prejudicar financeiramente ok? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco cinco dicas, até anotei aqui pra vocês já peço, se por acaso você não é inscrito no canal se inscreva no canal pra ajudar ele a crescer ok? E se por acaso você é novo aqui corre lá nos vídeos antigos pra vocês assistirem saber tudo que eu já falei até hoje tirar suas dúvidas também de muita gente nova que pergunta as coisas que eu já respondi em vídeos aí corre lá nos vídeos dá uma assistida pra vocês verem então, eu vou explicar da minha forma como é que eu fiz e como é que eu indico pra vocês de como você construir um bom estoque primeiro vamos começar com os preços produtos bons e baratos produtos que você sabe que você vai vender que seu fluxo de venda vai ser bem rápido sugiro que vai ser bem rápido que você vai conseguir comprar ele vender rápido e comprar mais daquele produto entendeu? vamos colocar por exemplo uma caixa de sabonete um hidratante que você tenha um refio que eu até pulei uma parte é sabonete hidratante são os que mais vendem entendeu? são os que o giro é mais rápido então sempre procurar produtos com os melhores preços em que você sabe que você vai vender bem e sempre procurar igual parcelar de uma forma que você não vai se prejudicar se você tem um cartão é melhor que as parcelas são e mais se você não tem procure também comprar de acordo com o que você possa pagar em que exemplo vai chegar a data de pagamento e por acaso você não conseguiu vender tudo você vai ter como arcar com essa dívida entendeu? mas procure vender para você não arcar com o seu dinheiro é uma dica legal segundo o compra e ganho você compra um produto e ganha outro que também é muito bom você compra um hidratante ganha um refio ou o hidratante você ganha caixa de sabonete ou você compra um hidratante e ganha o o body splash que é o desodorante corporal que ele todo dia é 200ml que também é muito bom você compra o shampoo ou o condicionador ganha um refio do mesmo e assim por diante tem muita coisa você compra o seu desodorante corporal ganha um refio mais o que? é isso ou aquelas promoções que teve do Luna 2 pelo preço de 1 que tem agora do Kayak Poço 2 pelo preço de 1 você procura essas promoções em que você vai conseguir lucrar bem entendeu? preços baixos para conseguir vender bem terceira é aquelas promoções progressivas que você compra um pague um preço 2 você vai pagar mais barato 3 procure promoções assim também quanto mais você comprar menos você vai pagar quer dizer que o seu lucro vai ser maior e procure também das suas promoções exemplo se tem produto que você vende muito bem procure a não promocionar muito ele porque como a venda desse produto é certa você vai conseguir vender e o seu lucro vai ser melhor para você reinvestir esse dinheiro a quarta é kits procure sempre comprar kits o tipo exemplo o kit do hidratante é o hidratante a carreira de sabonete e o del corporal o body splash a kit todo dia kit bom kit das mães também você comprou o perfume ganha o del corporal ganha o sabonete hidratante ou também do kit de paz o namorado você comprou o perfume ganha o shampoo de cabelo e corpo o pós barba para barbear o del corporal o sabonete sempre procurar produtos assim que você vai comprar vai ganhar e você esses pequenininhos você consegue vender bem rápido e pagar o que você comprou e comprar mais e também emporo gente muita gente me perguntar eu não consigo comprar emporo eu nunca consigo nada todos os dias igual eu faço mas eu estou evitando de comprar porque estou diminuindo o meu estoque então a abertura de caixa aqui vai ser um pouco mais difícil vocês verem vai ver quando for pedido de cliente ou quando tiver alguma coisa na promoção muito boa que eu vou comprar todo dia deu meia noite entra no aplicativo vai lá emporo ou naquelas promoções emporo para ver o que tem disponível se tem alguma coisa nova se tem alguma coisa com preço bom mas procure preços bons e produtos que você venda não vai chegar lá e ver nossa isso aqui está barato isso aqui está barato e comprar aí você não consegue vender fica difícil então procure produtos que você saiba que vai vender que eu comprei aqui aí eu vou conseguir vender e uma dica melhor de você construir o seu estoque sem dever nada 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 compra os produtos veja que ó eu fiz uma compra aqui deu 400 reais em todos esses produtos que eu comprei pega tudo que você acha que você vai conseguir vender bem faça promoções venda rápido e paga e paga esse pedido pagou esse pedido você vai e faz outro com o dinheiro que você sobrou você investe entendeu investe no outro pedido e vai assim procura sempre comprar vender e o seu lucro você investir porque você vai construindo o seu estoque sem dever nada entendeu aí vai chegar uma hora que você esse negócio de fazer pedido parcelado pra você morreu você vai fazer só pedido avista porque você já vai ter um capital que você construiu ali comprando vendendo e investindo que não vai precisar mais usar boleto parcelado cartão vai só comprar no boleto à vista então sempre procura fazer isso compra ó compra produtos com preço bom que você ganha brinde ou kits em polio também os produtos em promoção progressiva e vai vendendo tem produtos meu hoje em dia que eu vendo ao preço cheio entendeu o meu desodorante corporal eu vendo ele a 29,90 porque eu sei que os meus clientes vão comprar entendeu eu gosto de fazer kit com hidratante sabonete que se for somar os dois juntos que eu vendo a 54,90 vai dar praticamente quase o valor normal dos dois e também eu lucro muito os meus perfumes eu seleciono agora qual que eu vou fazer promoção não vendo mais todos os meus perfumes que antigamente todos os meus perfumes estavam na promoção hoje não hoje eu vendo a preço cheio sim porque o cliente vai comprar sim ainda mais se você facilitar o parcelamento para ele eu faço até 3 vezes sem juros no cartão porque eu vou receber no outro dia esse dinheiro na minha conta e não vou ter dor de cabeça nenhuma agora eu vou me perguntar você faz fiado? faço para os meus clientes antigos eu faço fiado sim ao valor cheio entendeu? eu não cobro eu não cobro mais fatos no cartão até 3 vezes a partir de 4 vezes no aplicativo da Samap a maquininha que eu uso que eu vou até pegar para mostrar para vocês aqui ó essa maquininha aqui da Samap se por acaso você tiver interesse em adquirir uma dessa essa é uma maravilha a melhor maquininha que se tem em relação a parcelamento então se você quer melhor ganhar mais parar de perder muito na site de parcelamento eu vou deixar o link na descrição para vocês clica aí no link que além disso você vai ter 5% de desconto na máquina total e na super entendeu? eles tem a pequenininha que é via Bluetooth mas aquela aquela está na promoção 12 de 4,90 essa não tem desconto mas é um valor muito bom e nos 3 primeiros meses a taxa de 1% no crédito a vista e no débito então indico para vocês é uma maquininha que eu uso agora voltando não cobro taxa do cliente porque eu vendo perfumes eu vendo valor cheio um ou outro eu coloco na promoção mas porém eu já coloco um valor que eu vou conseguir parcelar em até 3 vezes sem juros e não ter dor de cabeça eu não vou perder nada porque todos os perfumes que eu compro eu compro na promoção então eu vou estar loucando muito mais que antigamente tudo eu fazia tudo na promoção eu parei de fazer isso porque o cliente ele vai comprar então eu pego vendo o valor normal facilito o parcelamento para ele sim facilito o parcelamento para ele até 3 vezes sem juros e se por acaso o cliente for pagar a vista eu dou um desconto para ele o desconto varia de acordo com a compra às vezes 5% às vezes 10% é isso o desconto que eu dou às vezes eu dou um brinde para o cliente entendeu tudo depende da ocasião quando a compra é muito grande eu dou brinde que compensa mais se a compra não é muito grande eu dou um desconto um desconto que compensa mais para mim entendeu porque igual na compra muito grande eu posso dar um brinde bem chamativo para ele que ele vai se alegrar e não vai não vai achar nossa gastei muito e não ganhei nada não então eu faço isso procure também a vender pegue o seu produto vê o valor que você pagou vê o valor que você consegue vender ele para ir reinvestir para não deixar o seu estoque parado e assim você vai crescendo e sempre inovando porque hoje em dia eu dei uma parada em comprar estou investindo mas dei uma parada em comprar porque eu já tenho muita coisa então não adianta só ter novidade e ir encostando os produtos faço promoções de alguns produtos que eu preciso que saia sim tem produtos que eu preciso que saia então aqueles produtos eu vou fazer promoção sim e tem outros aqui que eu permaneço com o valor dele normal é o valor cheio da revista dependendo eu dou um desconto dependendo da compra e faço um parcelamento e um cartão e até três vezes sem juros cliente feliz eu feliz eu vendendo bem entendeu porque nem sempre é só fazer promoção 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 te ajuda não quer construir um estoque bom saiba vender o seu produto procure promoções boas sim mas também saiba ver o que você vai fazer na promoção não porque tem produtos que você faz promocional que você consegue vender ele ao valor cheio porque o seu cliente vai procurar ok no vídeo de hoje é só o que eu tenho para vocês amanhã terei vídeos outras novidades para vocês e eu vou começar alguns vídeos que eu já fiz eu vou começar a fazer a parte 2 porque igual eu falei um pouquinho de tal fundo um pouquinho de outro aí temos pessoas novas aqui no canal que pode não saber disso não saber daquilo então eu vou continuar alguns vídeos ok se por acaso também você não me segue no instagram vou deixar o link aí embaixo também do meu instagram clica lá e me segue lá porque sempre tem muitas notícias boas muitas coisas legais lá ok um beijo para todos tchau tchau e até a próxima